É manhã, é um novo dia, o galo canta sua canção Me levanto e ajoelho pra fazer minha oração Vou tirar leite da vaca enquanto a mãe faz meu café Vou pra roça, beijo os filhos e também minha mulher Vou de barro cojeando, o jardim está florindo Solo fértil verdejando, meu Nelore tá mugindo É meu sertão, que emoção, meu coração sonhador Por amor por você, minha fonte, meu prazer, meu lugar É meu sertão, que emoção, meu coração sonhador Por amor por você, minha fonte, meu prazer, meu lugar Com os peixes no ribeirão, no almoço tem pirão do bom Mas antes o aperitivo, no alambique, no seu João O sol vai se despedindo, no prédio os sapos fazem festa Nas luzes dos pirilampos, os piões fazem seresta O canto do bando do violeiro A lua chega bem pertinho Encosta em meu travesseiro Menina devagarinho É meu sertão, que emoção, meu coração sonhador Por amor por você, minha fonte, meu prazer, meu lugar É meu sertão, que emoção, meu coração sonhador Sonhador, coração de poeta Amor por você, minha fonte, meu prazer, meu lugar É meu sertão, que emoção, meu coração sonhador É meu sertão, que emoção, meu coração sonhador Por amor por você, minha fonte, meu prazer, meu lugar Amor por você, minha fonte, meu coração sonhador E aí